O objetivo era trabalhar na Globo ou não? Tipo, você queria trampar? Assim, eu não sei. Sempre imaginei assim, um dia eu quero estar na Globo. É grande pra caramba o negócio. Mas eu nunca imaginei que fosse ser tão cedo. Nunca, de verdade. E eu nunca tive um sonho. Eu quero estar na televisão. Essa questão de você se programar a longo prazo? Pô, não tinha. De coração, não tinha mesmo. Eu queria viver a parada. E eu queria estar no meio de futebol. E aí eu comecei, inclusive, no site. Eu começo no GloboSportes.com. Eu era repórter do site. E eu sempre gostei de criar muito formato. E ali foi construindo, cara. Eu trabalhei com futebol. Trabalhei com o UFC no combate. Aí eu vou pro futebol internacional. Com o UFC. Cara, foi irado. O UFC você fez muito, mas você fazia como o quê? Produtor, repórter? Eu era repórter. Eu era repórter. Eu fiz quase oito meses. Foram sete meses. Caraca, nada a ver. Nada a ver com futebol, mas foi irado pra mim. O UFC é massa, né? E era a época. Estrutura de evento. E era 2015, mais ou menos. E era a época que o Brasil tava voando. Porra, bom. Tava voando. Os caras estavam todos em alta ainda. Anderson, Aldo. Cigano. Cigano. Belfort. A galera toda lá no alto. E aí, aquilo ali eu falei. Porra, isso aqui é muito maneiro. Então eu vi que tinha vida também fora do futebol. Sim. Caso eu quisesse dar uma andada. Sim. Mas não tem jeito, né? Aí quando eu voltei pro futebol, eu falei. Pô, mano, é isso. E aí a minha vida foi andando. Aí em 2019 eu tenho a virada pra TV. Mas você já fazia algumas coisas no site, não fazia? Fazia. Cara, a gente... Os podcasts? Os podcasts eu criei em 19. Tá. Porque foi uma época que eu... Mas não tem muito tempo de podcast também, né? Essa onda podcast. Voltou, né? É. O podcast volta. Lá no passado teve um rato. É porque podcast começa lá, assim, pelo que eu lembro, início dos anos 2000, que rádio era muito forte, sozinho ainda, era muito podcast. E aí o podcast morreu, assim. Na época você não tinha mais podcast. Não era o formato. E aí o podcast meio que reacende ali em 2018. E aí depois explode. Em 2019 explodiu do jeito que explodiu. Pandemia? Por causa da pandemia? Pode ser. Tem chance. Muita coisa online, né? Muita coisa virtual. E até o podcast em vídeo, né? Que rola aqui, então... É, o que a gente faz hoje é um videocast, né? Exato. E, cara, em 2019 eu criei, ajudei a criar os podcasts dos clubes lá do Rio. E eu apresentava os podcasts, né? Foi a primeira vez que eu comecei a apresentar alguma coisa. E a galera lá curtiu e surgiu no meio da pandemia uma oportunidade de fazer um piloto pra TV, de fato. E eu fiz o piloto, a galera gostou. Mas e essa tua desenvoltura aí? Você tinha desde sempre? Desde sempre, cara. É meio que assim... Pra ver, você foi meio normal, assim, apresentar. A gente tava ali sentado a um sono e aqui é a mesma parada, né? Porque não é algo tranquilo, assim, pra todas as pessoas, né? Então, porque às vezes você coloca uma galera no estúdio, vocês sabem disso. Trava pra caralho. Estúdio é foda. Um monte de luz, todo mundo vendo. A galera atrás ali, câmera pra caramba. Tô observando. É, tô com a galera que não é do jogo, né? Mas você com a câmera sempre intimidade. Ah, mano, eu não tenho... Eu gosto, eu gosto. Mas eu acho que é aí que tá o segredo, eu acho. Quando você tem... A gente conversa muitas vezes sobre isso, sobre o cara, às vezes, que é muito comunicativo no dia a dia. E aí você vai entrevistar o cara, falar com o cara, sem citar nome pra não ser antiético. A gente conversou com um artista que passou por aqui, que fora do ar, né? Uma desenvoltura, uma alegria e tal, tal, tal. E eu falei, pô, vai ser legal. A história é legal, mas a sensação de que não era a mesma pessoa que a gente tava conversando lá, era a mesma pessoa que tava aqui. E aí terminou o podcast, voltou até... Aí eu falei, mano, tá pegando aquela pessoa... Pô, eu fico com vergonha, meu. Eu fico com... Então tem gente que falta um pouco dessa naturalidade. E eu acho que isso é normal. É comum. É mais normal ser assim do que ser do jeito que a gente é assim, né? É isso que eu te perguntei, se foi um treinamento teu próprio em casa, né? Com espelho e tal, ou você desde molequinho já... Desde molequinho já... Pô, inclusive eu acabei com a vida da minha mãe, tadinho. É, tadinho. Por quê? É, porque eu não parava, né? Eu sou sempre muito inquieto, né? Então assim, era isso, sabe?